Se você não está conseguindo conectar a sua câmera na sua rede 5G da sua casa, neste vídeo eu vou estar ajudando vocês a resolver esse problema, que eu também já passei por esse problema recentemente. E eu vou mostrar pra vocês o motivo desse problema. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou estar resolvendo uma dúvida de um inscrito que deixou aqui nos comentários do vídeo, que a sua câmera não estava funcionando na sua rede 5G, dava um erro de conexão. E eu também já passei por esse problema pessoal. E como vocês podem ver, meu roteador já está aqui até do lado, que vai ser o complemento aqui do nosso vídeo. Mas vamos de passo a passo. A primeira coisa que vocês tem que saber, é que se você tem um modelo de câmera IP Wi-Fi, igual esse daqui, robozinho, câmera lâmpada, temos também essa babá eletrônica, e também esta outra câmera lâmpada, que é chamada como câmera lâmpada espiã, esses modelos de câmeras pessoal, são fabricados há muitos anos. Esse daqui, principalmente, já está há mais de 10 anos no mercado. Porém, eles são fabricados até hoje. Este modelo que eu tenho aqui, são 3 antenas. Mesmo se for 3 antenas, 1 antena, 2 antenas, eles são todos fabricados faz muito tempo. Então, se você comprar uma câmera desta atual, ela funciona 5G. Vocês podem ver no anúncio que eu vou estar colocando na tela para vocês, sempre vai estar destacado. Câmera IP Wi-Fi 5G, vai estar sempre escrito no anúncio 5G. E os que não estão inscritos, normalmente, funciona na rede 2.4 GHz. Igual todos esses modelos que eu mostrei aqui para vocês no vídeo. As minhas câmeras funcionam todas em 2.4 GHz. Porém, pessoal, o meu problema é que na minha casa só tinha a rede 5G. Normalmente, o problema de vocês é que você não vai ter a rede 5G, se for um roteador antigo, ou só tem a rede 5G em casa. E já se ele é atual, igual esse modelo aqui, ele tem o Dual Band. O que quer dizer Dual Band? Dual Band quer dizer que ele funciona tanto na frequência 2.4 GHz e também na frequência 5 GHz. Que são frequências muito diferentes. E a diferença dos 5 GHz é que ele tem menos interferência. Então, a sua câmera não vai desconectar facilmente do seu Wi-Fi. E é claro que para você mudar isso, você vai ter que trocar de roteador, pessoal. Eu tive esse problema e tive que comprar esse roteador aqui, que é Dual Band. E também possui Wi-Fi 6, que alguns celulares aí, principalmente da Xiaomi, já estão usando o Wi-Fi 6. Esses roteadores estão saindo aí na faixa de R$120 até R$200, dependendo aí da marca que você escolher. Existe o modelo de duas antenas, que é igual esse daqui, que funciona até uma determinada distância. E também até quatro antenas, que funciona até 200 metros de distância. Aí vai depender da sua necessidade do que você está precisando aí na sua casa ou empresa. E bom, pessoal. O meu problema que eu tive foi com esta câmera aqui, que foi a primeira câmera que eu comprei e gravei vídeo aqui no canal. É que ela não estava se conectando no meu roteador. E mesmo aquele roteador tendo a rede 2.4 GHz, ela não funcionava. E até hoje, eu não sei o motivo do porquê estava acontecendo isso. Eu acho que era porque era um roteador muito antigo. Eu tinha ele faz mais de cinco anos. Aí eu comprei esse roteador. E quando eu instalei, a câmera funcionou na hora, mesmo tendo a frequência que o outro tinha. Porém, esse daqui tinha uma frequência a mais, que era o 5 GHz. E essa câmera aqui nem usa essa frequência. Então você vai precisar de um roteador novo Dual Band. Inclusive, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E também de outros modelos, que são todos Dual Band na descrição e também no comentário fixado para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha resolvido a dúvida de vocês. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todos vocês. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no nosso canal, para não perder os próximos vídeos. Se você tiver qualquer dúvida de como instalar essas câmeras, é só pesquisar no próprio YouTube Rodrigo Ferrari, mais o tema. E você vai estar encontrando os vídeos aqui do canal, para configurar a sua câmera. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até um próximo vídeo.